O que é a solidariedade? A Preta Gil. Eu conheço a Preta Gil, conheço seu pai, o Gilberto. Essa mulher não poderia receber o ataque que recebeu do nosso colega deputado Jair Bolsonaro, seja ela negra ou seja por questões de homossexualidade. O Gilberto Gil, uma pessoa que criou seus filhos com uma liberdade ímpar, o jeito de criar a família. Preta Gil, alegre, humana, solidária. Ela não é promíscua, nem vive em ambientes promíscuos. Aliás, o deputado Jair Bolsonaro, quando eu entrei aqui, eu captei as suas mensagens reacionárias de ultradireita conservadora, mas decidimos aqui não ligar para as coisas que ele falava. Afinal de contas, é deputado que sempre diz a mesma coisa, uma nota só. A gente resolveu no nosso partido não responder, porque é uma postura que ele até respeita. É de direita, é reacionário, defende a ditadura militar, ok, tem a opinião dele. Agora, a este ponto de atacar, ele até disse que não tentou dizer que foi assim, mas como ele é reincidente, a gente tem dúvidas. Por esta razão, seja pelo ataque aos homossexuais ou ao povo negro, o nosso manifesto repúdio. E eu espero que a comissão de ética desta casa faça a devida apuração, dando a ele, inclusive, o direito de defesa. Mas nós não podemos estimular o ódio como se é estimulado com determinados pronunciamentos. E por isso eu quero aqui manifestar esta minha posição e dizer que homofobia, ou essa maldita doença chamada preconceito, que contamina a nossa sociedade, precisa se acabar. E o Congresso é o grande espaço para esse importante trabalho. Como também, senhor presidente, eu quero manifestar a minha solidariedade ao povo africano, ao povo negro. Um jovem colega nosso, deputado Marcos Feliciano, se baseou na Bíblia para dizer que o povo africano, que o continente africano é condenado por Deus. Cuidado das interpretações, pessoal. Uma vez eu vi na Globo, uma interpretação de um pastor, dizendo que ele traía a mulher, porque a Bíblia dizia que ele tinha que adulterar. Até que a jornalista falou, não senhor, aqui não está escrito adulterar, está escrito adulterar. Mas ele já tinha traído, já tinha feito o que fez. Interpretar a Bíblia para justificar que homens e mulheres, negros do povo da África, que vem sofrendo os primeiros ataques dos europeus ao longo de 200 anos. retirando sua riqueza, seus direitos, arrancados das suas terras para a escravidão em vários continentes, que não tem culpa de absolutamente nada. Os primeiros homens e mulheres da história da terra, serem condenados por Deus. Meu colega deputado, por favor, essa interpretação está completamente equivocada. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir uma coisa dessa. Que estímulo, que educação se está dando? A Bíblia, ela é o santo livro. Mas deve ser interpretado à luz da solidariedade. À luz da generosidade. Meu Deus, interpretação satânica é esta, então? Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta casa precisa, cada vez mais, tomar cuidado com os nossos parlamentares. Estamos aqui para aprender, para fazer valer o que tem na lei. E num país onde o preconceito é maldito, que causa fome, causa desemprego, que exclui, que provoca dor, Nós não podemos ficar quietos diante de um caso desse, mesmo que seja dito por um colega. Afinal de contas, nós somos parlamentares. Estamos aqui para fazer cumprir a Constituição brasileira, para garantir o direito de igualdade, sem querer tirar o direito de pensar de cada um. Sem querer tirar o direito, inclusive, de cada um dizer o que pensa. Mas cuidado com o que diz e com o que pensa, porque a frase de um de nós pode repercutir profundamente na sociedade brasileira. Então, eu quero aqui reafirmar a minha profunda discordância, tanto com o deputado Jair Bolsonaro, que eu jurei que não responderia nada a ele nunca. Mas a coisa foi tão grave que hoje eu estou dizendo isso. Como também, por exemplo, ao nosso jovem deputado que está chegando e que faz essas afirmações calcadas na Bíblia Sagrada. Eu agradeço a todos e espero o máximo de generosidade, para que a gente possa construir um novo tempo, uma nova história, em que os mais importantes são os homens e as mulheres do planeta. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.